E aí galera, boa tarde a todos. Olha, nossa agenda está começando agora e vou te falar, hein? Tem muita novidade legal pra você curtir o seu final de semana. Bora conferir? E pra começar, tem muito filme legal estranhando esse final de semana. Se você curte uma comédia, um drama ou talvez a biografia de um grande líder, então gente, não vai ficar aí parado pensando na vida igual um amigo aqui do lado, né gente? Corre pro cinema! Depois do sucesso da saga literária, finalmente a história de amor entre a humana Lucinda e o anjo Daniel chegam aos cinemas. Na trama, Lucinda é responsabilizada pela misteriosa morte de seu namorado e acaba entrando para o reformatório. Lá ela conhece Daniel, sem saber que ele é um anjo apaixonado por ela há milênios. Ela também não consegue se manter afastada de Cambriel, outro anjo que luta há tempos por seu amor. Inspirado no início do namoro da primeira dama com o presidente dos Estados Unidos, o filme Michelle Obama, o primeiro encontro, começa em um dia de verão agitado, em 89, quando Barack, então calouro da faculdade de direito de Harvard, arruma um emprego temporário em um escritório de Chicago. Lá ele fica sob as ordens da jovem advogada Michelle Robinson, por quem logo se apaixona. Depois de muito relutar, Michelle aceita o convite de Obama para um passeio que marca o início de um romance que já dura 27 anos. Adaptação do best-seller do psicoterapeuta e escritor Augusto Cury. Júlio César, um psicólogo decepcionado com a vida em geral, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo, o mestre. Uma amizade peculiar surge entre os dois e logo a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver. Malca Stein é uma renomada psicóloga e terapeuta especializada em realizar terapias de casal e guiar casamentos para um lugar melhor. No entanto, após 30 anos do seu próprio casamento e com a chegada de um novo casal ao seu consultório, Malca começa a perceber que ela mesma pode estar precisando de uma terapia. E também estreia hoje mais uma produção cristã no Brasil, o filme Para Sempre. Baseado em fatos reais, o longa conta a história de Michael e Michelle, que vivem em um noivado unidos pela fé. Porém, o sonho do jovem casal é interrompido quando Michael é diagnosticado com uma forma rara de leucemia. A trama se desenrola quando eles enfrentam circunstâncias que vão testar seus limites sobre amor e fé. Em uma entrevista exclusiva com o diretor e o ator principal do filme, eles ressaltaram alguns detalhes da trama e fizeram convite para todos os telespectadores. É um filme cheio de amor. Tem cenas de drama muito poderosas. Vocês vão amar. É uma montanha russa de emoções. Vão aos cinemas e depois me inscrevam nas redes sociais para debatermos sobre o filme. Eu gostaria de convidar a todos do Brasil para ver uma história universal sobre amor. Todos experimentamos emoções, como a paixão, passar por momentos de doença, câncer. Todas essas angústias tecem as nossas vidas. É um filme emotivo. Eu sei que vocês vão gostar. Muito obrigado. Além de sobremesas. O evento acontece aos sábados das 11h30 até às 5h da tarde ou das 6h da tarde até à meia-noite e aos domingos das 11h30 às 17h. A quarta edição da Semana Internacional de Música começou esta semana em São Paulo. Até domingo, o público poderá aproveitar os workshops, palestras e mais de 20 shows gratuitos. A mostra tem a ideia de pensar no novo mercado da música, além de capacitar e conectar pessoas. O evento acontece no Centro Cultural São Paulo e Casas de Shows. Para ter acesso à programação completa, basta entrar no site simsaopaulo.com E aí, você gosta de Lego? Se você gosta, você vai curtir muito esta exposição que vamos falar agora. Só de início, reparem bem este dinossauro. É a maior peça da exposição com 6 metros de comprimento, gente. Então, venha conferir. E esse tiranossauro é só um dos destaques que a exposição Arte de Criar com Lego oferece para os visitantes. No total, são 83 esculturas criadas com milhões de blocos. Quem quiser mostrar o seu lado artista, seja criança ou adulto, poderá aproveitar uma área do museu destinada para brincar e construir peças com os tijolos coloridos. A mostra fica no Museu Histórico Nacional de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde, até o dia 15 de janeiro. E então, curtiram nossas dicas? Espero que sim. Nossa agenda fica por aqui e até a próxima semana, gente. Tchau! 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 Tchau!